É o 1-8, João Ribeiro e Thomas, o nome é Rick, estamos fisicamente a marcar mais. Vai a formação do Lusitânio de Açores, a tentativa de colocar ali para o Alliú, espetacular! O Atlético muito bem trabalhado e aqui está a grande afunda. Excelentes árbitroses para queira concretizar e conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, mas ainda não é. Não marca, Rick vai tirar a bola das mãos de... Está aí, não afunda, mas... Volta ao piscina, assinalada. Está vivendo? Tchau! 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 É muito pesquisa, agora um lançamento contra-ataque rápido, Rikman, mais um afundante sobre a mão do Rikman. Mais um passo para o Rikman, uma excelente afundância do Rikman. Não cai, sobe para o Luz e para aí. Sim. Não consegue dar vantagem, não consegue dar vantagem, não consegue o Rikman. Vamos lá no jogo interior. Rikman e mais um afundante sobre a mão do Rikman e mais um afundante sobre o Rikman e mais um afundante sobre a mão do Rikman. E aí Tchau, tchau 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 Tchau